Com certeza você conhece muito bem a menina por quem o Chaves se apaixonou. Mas foi assim. Chaves! Não, é claro que eu tô falando dela. Eu sou a Pathy. Pra mim? E sim, tem muitas coisas pra gente falar sobre a Pathy. Muitos segredos, muitas curiosidades, muita informação que você sequer imagina. Então, pegue o seu urso que caiu no barril e vem com a gente. Vamos lá. Essa é a primeira Pathy? Meu Deus do céu! Não, não é. O senhor Chesperito adorava uma boa e velha regravação. Então, essa Pathy, apesar de ser a mais famosa pra gente aqui no Brasil, é da versão de 78. E a primeira Pathy nasceu em 1972, nos primórdios de Chaves. Ela apareceu em apenas dois episódios, na verdade. Uma vizinha, parte 2. Obrigada, Chaves! E Beijinhos, parte 3. Tia, olha a Chiquinha quer me bater! Ué, Hena, parte 2, parte 3... Por que ela não aparece na primeira parte? Porque eu também não sei, mas ela não aparece. Na primeira só tem a Glória. Olá! Mas o que significa isso? Já em 75, temporada essa considerada por muitos fãs como a melhor de Chaves, e a gente já fez review de todas as temporadas, links estão aqui no card, temos mais uma versão de Pathy e Glória pela Vila. No primeiro episódio, novamente, só aparece a Glória. Mas aqui, a Pathy aparece em outros três episódios. Quer trocar o seu urso de pelúcia pelo meu? A primeira versão da Pathy foi vivida pela atriz Pathy Juárez, e provavelmente é daí que vem o nome Pathy da personagem. Tipo, Dom Ramon, Seu Madruga, que era o Ramon Valdez. Florinda Messa, era a dona Florinda. E provavelmente pegaram a Pathy Juárez. Ah, é a menina Pathy. Já a Pathy da segunda versão foi a Rosita Bouchot. E se você acompanha a gente direitinho, talvez tudo isso você está pensando, Renan, mas você já falou em outro momento. Já falei, também tem vídeo no card para você ver depois. Mas é importante relembrar, até porque são muitos e muitos vídeos. Tem novos vizinhos chegando aqui todo santo dia. Quero deixar todo mundo na mesma página, vizinhança para todo mundo. E é por isso que é importante relembrar e acrescentar muita coisa. Inclusive, quando a gente para para pensar, tá Renan, beleza. Mas por que essas outras versões de Pathy não são tão conhecidas aqui no Brasil, sendo que eu ouvi até mesmo dublagem clássica? Pera aí. Espero quanto quiser. Os episódios da primeira Pathy foram dublados no lote de 88, mas deixaram de ser exibidos pelo SBT em 92. Já os episódios da segunda Pathy vão além. Com exceção da segunda história, que foi dublada em 88 e só estreou na TV em 2012, os outros episódios foram dublados em 84 e também sumiram em 92. Traduzindo, a primeira parte que o Brasil conheceu foi essa. É tão bonita quanto a tia. Gente, lê essa sua. Depois essa, por um espaço de tempo muito mais curto. Tão linda quanto a tia. E aí sim, por último, se consolidando no país, mas estreando só depois das outras duas, tivemos essa, Pathy, que a gente tanto ama e conhece tão bem, vivida pela Ana Lilian de la Macorra. Guarde esse nome porque esse vídeo é sobre ela. E esta é minha sobrinha, Pathy. Ah, tão linda a sobrinha quanto a tia. Ah, são os seus olhos. O que aconteceu foi o seguinte. Os quatro episódios da saga das Novas Vizinhas, dessa versão de 78 que a gente adora, só foram dublados em 1990 aqui no Brasil. Se você não sabe, não te contaram e não te disseram, tivemos quatro lotes de dublagens clássicas por aqui. Um em 84, outro em 88, 90 e 92. A maioria dos episódios da segunda parte vem em 84, da primeira parte em 88 e, por fim, em 90, vem dessa terceira parte que a gente conhece. E talvez você esteja pensando, mas Renan, não é assim, você tá exagerando. Eu assisti essas outras partes no SBT, eu conheci essas outras versões, até gosto mais delas. Pode ser. O que acontece é que se você perguntar pra 10 fãs de Chaves pela rua quem é a Pathy, eles vão responder a Ana Lilian. É inegável, incontestável isso. E dos anos 90 pra frente, tivemos o auge comercial de Chaves, mais reprises e tal. É o auge do sucesso mesmo aqui no Brasil. As outras partes sumiram em 92, lembra? Essa nem eu mesmo sabia. Ah, e um detalhe é que talvez você conheça e goste dessas outras versões da Pathy por ter assistido em DVDs do Chaves ou de 2012 pra frente, coisa assim. Tá, mas será que foi só isso que fez a Ana Lilian de la Macorra se firmar como a Pathy absoluta aqui no Brasil? Ah, é claro que não. Ao contrário das outras Pathy, vamos dizer assim, a Ana Lilian continuou participando de vários outros episódios, em outros enredos, em outros cenários e sempre sozinha. A Glória não volta mais. E isso me fez pensar, será que lá em 72, primeiro ano de Chaves, embrionário mesmo, o X-Espirito quis colocar Pathy e Glória na vila como personagens fixas e por algum motivo não rolou? Eu não tinha pensado, mas pode ser. Isso é achismo meu, que fique claro, faz sentido, pode ter acontecido, mas é supositório. E daqui pra frente eu levantei um monte de curiosidades, um monte de datas que são importantes, mas eu prometo, não vai ficar nada chato, não precisa decorar nada, não é Wikipedia em forma de vídeo não. Os quatro episódios das Novas Vizinhas foram exibidos lá no México em outubro de 78, e no último episódio daquela temporada, que foi exibido no dia 11 de dezembro, uma certa pessoa aparece, como quem não quer nada, pela sala de aula do professor Girafales. Bom dia, professor. Bom dia, linda. Você se lembra dessa história, né? O Chaves tá totalmente vidrado na Pathy o tempo todo. Chaves! Aqui está meio escurinho, e quando está meio escurinho me dá sono. Entendeu agora por que isso acontece? Por que o Chaves fica tão assim com a Pathy? Porque é meio que uma volta dela ao seriado. É a primeira vez da Pathy saindo da saga com a sua tia ali no pátio. Primeira vez da Pathy na escola. Só que, coincidentemente, também é o último episódio a contar com o Kiko. E a garota continua aparecendo em diversos episódios de 79, já sem o Kiko. O que nos leva ao seguinte questionamento. A Pathy só aparece ali pra preencher um pouco do espaço deixado pelo bochechudo? Sim e não. O senhor está bêbado? É claro que ela foi aproveitada pra ocupar um pouco do espaço. Mas o Carlos Villagran, que deu vida ao Kiko, só comunicou a sua saída do elenco em janeiro de 79, como vimos no último vídeo que saiu aqui no canal. Então, como tem episódio em dezembro de 78 da Pathy na escolinha junto com o Kiko? Isso só prova que o Chesperito queria colocar a Pathy no elenco mesmo antes de saber que o Kiko sairia do elenco. Ele não tinha avisado nada, ninguém, pelo jeito. E a Pathy estava ali... Isso é muito bom. Caraca, não é por nada não, mas nessa aqui eu mandei muito bem. Você, fã raiz de Chaves, provavelmente nunca tinha reparado nisso. Sendo assim, acho que eu já vou dizer que nessa altura do campeonato, você pode deixar o seu like, fazer sua inscrição no canal e até dar uma passadinha na nossa página do Apoia-se. Dá aquela forcinha pra gente que é super importante, muito válida. Dá uma passadinha na loja da vizinhança. Meu, faz de tudo. Tudo isso. Se você deixar um like, se ajuda o canal. Se você comprar uma camiseta, uma caneca, se ajuda o canal. Se você se inscrever, ajuda o canal. Se ajuda de todas as formas. Pô, a gente merece, vai. Como você puder, como você quiser, da forma que seu coração e o seu bolso mandarem. Então não vem com esse papo. Ah, Renan, mas eu não tenho dinheiro. Não, mas dá like de graça, se inscrever é de graça, comentar é de graça. Então, isso já ajuda bastante. Mas agora a gente vai além. E em 79, a Pathy já aparece no terceiro episódio da temporada, que foi exibido no dia 12 de fevereiro. Tô falando do Dia dos Namorados. No Dia dos Namorados, temos que abraçar quem nós mais gostamos. É verdade? Claro! Ah, então vamos! E daí pra frente, ela apareceu na escola em outros cinco episódios. Ela apareceu também no restaurante. Não podemos brincar os três de comer de verdadinha? Não. Comigo você brinca de bolo de mentirinha. Pois comigo você brinca de bolo de verdadinha. E até na casa do seu Madruga. E quem são os adultos? É a gente grande. Ah, portanto o professor Girafales é um super adultíssimo. Pera, pera. Que voz é essa? Do nada a Pathy tá com uma voz diferente. O que aconteceu? A garota quase sempre foi dublada pela Leda Figueiró. Mas especificamente nos episódios do lote de 88, outra pessoa dublou a Pathy. Compare você mesmo. Presente, professor. Você pode me dizer quais são as quatro operações fundamentais? Sim, querido professor. As quatro operações fundamentais são a operação das amígdalas, do apêndice, do menisco e pedra nos rins. Um duelo? E onde vai ser o velório? É isso mesmo que você tá pensando. É a Cecília Lemes. Como a Sandra Mara Azevedo dublou a Chiquinha em 84 e 88, nesse segundo lote de dublagem, a Cecília Lemes passa a integrar o elenco dublando a Pathy. E só em 1990, no terceiro lote, quando a Sandra já não estava mais dublando a Salpicada, a Cecília Lemes assume o posto e passa a dublar a Chiquinha. Eu já percebi. Deu pra entender ou ficou confuso? Espero que não, mas basicamente é. Lote de 84, só a Sandra dublando a Chiquinha. Lote de 88, Sandra dublando a Chiquinha. Cecília Lemes dublando a Pathy. Lote de 90, Cecília Lemes passa a dublar a Chiquinha. E se liga em outro ponto muito curioso. Tanto Aula de Matemática quanto O Sonho que Deu Bolo foram dublados em 84. Época em que essa parte famosa, Ana Lílian de la Macorra, ainda nem tinha sido apresentada aos brasileiros na saga das Novas Vizinhas. Se você não se lembra das datas que eu citei, não tem problema algum. Vou resumir da seguinte forma. A galera nos anos 80 estava vendo isso. Obrigada, Chaves! Ao mesmo tempo que via isso. Olá! Olá! Do que vocês estão brincando? De nada! E ainda nem tinham visto isso. Ih, essa menina eu vi primeiro! Meu Deus, que confusão que o SBT fez, hein? Pelo amor! Tinha que ser! Ao todo, a Ana Lílian de la Macorra apareceu em 12 episódios como Pathy. Cada hora com um penteado, cada hora com uma voz, cada hora em um ambiente, cada hora em uma história diferente. Foi muita coisa. Então, palavra-chave de hoje não poderia ser outra simples, rápida e objetiva. Qual é o seu episódio favorito com a Pathy? Vai, só um episódio, porque tem 12. Dá pra escolher um? Vai, no máximo dois. Vou dar uma lambuja. Um ou dois episódios. Pode mandar aí. Mas escolhe e manda nos comentários. E se você está pensando se a Ana Lílian aparece em Chapolin, já vou te dizer que não. Não aparece. Acertou em cheio. Mas agora a gente vai pra uma outra fase do vídeo, que eu acho que talvez seja ainda mais surpreendente e mais interessante. Lembra que eu falei que a Pathy só estreia em outubro de 78? Um dia desse, estava aqui, inocentemente, fazendo roteiros, pesquisas, vendo uns episódios e tal, até que caí em Um Gesseiro de Mão Cheia, que é a primeira parte daquela história do Seu Madruga trabalhando como gesseiro, episódio exibido lá no México em 27 de março de 78, e se liga nos créditos. Você viu o que eu vi? Volta aí, Daniel. Quatro assistentes de produção, entre eles Ana Lílian de la Macorra. E a minha cara foi tipo... Quê? E a temporada segue com o nome dela aparecendo em praticamente todos os créditos. Tem a história dos chifrinhos queimados. A história da mudinha de xerimoia. As pessoas boas devem amar seus inimigos. E por aí vai, sempre com Lílian, escrito com dois L's. Mas em todo lugar da internet você encontra com um L só. É, vai saber. Ao todo ela foi creditada em 22 episódios entre março e setembro de 78, sempre como assistente de produção. E acredite, eu chequei todos os episódios da temporada na mão. Se bem que, no primeiro episódio da saga das novas vizinhas, os créditos mudam. Tudo fica mais curto, sem os nomes dos câmeras, da galera e tudo mais. Mas, é, pararam de dar créditos a todos os envolvidos. Dona traidora! Só pra dar um exemplo, se liga nos créditos de vizinhança bem educada, que foi exibido em 6 de novembro de 78. Tem o Roberto como escritor do roteiro, diretores de cena Roberto e Henrique Segoviano, produtora Carmen Ochoa, locutor Jorge Zamora, staff do estúdio 5 da Televisa e... só. E assim vai até o velho do saco, do dia 20 de novembro, que é o primeiro episódio com a direção geral, também creditada ao Roberto. No ano seguinte, começam os créditos em stop motion, que inclusive tô devendo vídeos sobre eles aqui. Mas prometo que eu faço, hein? Juro juradinho. Ora, os créditos são mais curtinhos, poucos são creditados, ora tem créditos mais longos, com nomes de várias pessoas, uma galera em peso aparece. E o nome da Ana Lilian só aparece como assistente de produção antes de começar a atuar. Em 79, atuando, ela não é creditada. Então, a gente não consegue entender direitinho se, a partir do momento em que ela começou a atuar, ela parou de ser assistente de produção ou não. E em 2018, a Ana Lilian participou do programa De Noite, do Danilo Gentili, e explicou como foi de assistente de produção para a Patti. Estávamos buscando alguém que interpretar o papel de Patti, e todas as atrizes que chegaram ao casting não pareciam niñas. Não pareciam pequenas, porque tinha um cara de adulta. Não, pareciam mulheres. E ela aceitou? Não, não, graças. Você rejeitou um convite do Roberto Gomes Bolanhos. Pois não, não, graças. Não era eu atriz. Não era atriz, tinha vergonha. E ela ainda deixa claro. Pois era eu assistente de produção, não atriz. Mas depois, o Roberto a convenceu de participar, gostou muito do resultado, começou a escrever mais episódios com a Patti, até que chegou um dia que a Ana Lilian já estava meio, mais para lá do que para cá daquela situação, chamou o Robertinho de canto e disse, ó, não me leva a mal, mas eu acho que nós devemos seguir caminhos diferentes, acho que essa relação está me sufocando, o problema não é você, sou eu. É claro que eu estou zoando, ela só pediu para parar de atuar mesmo, e o Roberto ficou de boa. A verdade é que ela não estava curtindo a vida de artista, a invasão de privacidade, ela é tímida, e aí ela até recebeu outras propostas de outros programas, mas negou tudo. Você não gostou da carreira na frente das câmeras? Sim, me gostou como experiência, mas não o queria para minha vida, para dedicar-me a isso na vida. Não, não, não era meu interesse. Ainda assim, ela ama ficar perto dos fãs. É mais que divertido, porque, por exemplo, Hace dois anos que vim e todo o intercâmbio com os fãs é amorosíssimo, é lleno de alegria e de vida e de... E lhes tenho muita gratidão, porque foi uma experiência... Me gostou mais, a experiência dos fãs aqui no Brasil, que ter trabalhado no Chávez. Resumindo, ela era uma jovem de 20 anos, quando começou a trabalhar como assistente de produção, no começo de 78, virou atriz meio sem querer querendo, e a sua última participação como Pathy foi exibida em 22 de outubro de 79. Ao todo, foram 12 episódios em um ano que a Pathy apareceu. Essa aqui é a sua última cena. Você quer ele? Sim. Pois toma! Boba! Apesar de sua curta carreira de atriz, ela parece lidar com isso muito bem, ela gosta do trabalho que desempenhou, mas não parece ter se arrependido nem um pouco. Logo depois, se tornou psicóloga e até hoje atende lá no México. Longe dos holofotes, como ela queria desde o começo. Cara, que história! Eu duvido que você sabia tudo isso a respeito da Pathy, dessa personagem tão querida, dessa atriz tão maravilhosa, que deu vida a essa figura icônica pra nós. Porém, as curiosidades a respeito de Pathy e Glória vão além. Você sabia que até a enteada da Chiquinha foi uma das Pathy? Eu sei, isso parece uma loucura, mas é verdade e não é mentira. Pode confiar em mim. O vídeo que tá aqui do lado prova isso com datas, com imagens, com fotos, com tudo. Você vai ficar craque no assunto Glórias e Pathy, porque tem muita coisa legal pra descobrir. E a gente se vê no próximo vídeo, nessa mesma hora e nesse mesmo canal.